Coloco para o modo noturno. Só fica algumas horas. Volta para a tela branca. Pode ser que exista alguma configuração de tempo, tá? De tempo que vai ficar aquele modo noturno ativado, tá? Então, vamos lá. Vamos descobrir aí no seu celular como que a gente vai fazer. A primeira coisa, então, eu vou arrastar uma vez, vou arrastar duas vezes e localizar aqui na central de controle pelo botão do modo noturno. Então, vamos procurar ele por aqui. E aqui tá. No caso da Samsung, fica escrito modo escuro, ok? Aí o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai apertar em cima dessa opção e segurar. Então, dá um toque e segura. Aí você vai abrir esse modo, tá? Aí você vai abrir esse modo aí. E você tem aqui ativar como agendado. Para evitar interrupções, o modo escuro aguardará a tela desligar antes de ser ativado. Então, você tem aqui algumas configurações do modo escuro, né? Se eu apertar aqui em ativar como agendado, eu posso colocar aqui, ó, do anoitecer ao amanhecer. Então, quando amanhecer, vai sair do modo noturno, tá? Então, o modo noturno, ele fica ativado como agendamento, tá? Ele fica ativado como agendamento. Então, ele fica como se fosse automatizado. Anoiteceu, ele ativa. Amanheceu, ele desativa. Então, ele vai ficar nesse modo de ativa, desativa, tá? Ou você pode colocar aqui, ó, agendamento personalizado. E aí você pode definir um período, tá? Um período para ele funcionar, tá bom? Então, por exemplo, eu quero que ativa 19 horas e ele desativa 7 horas da manhã, por exemplo. Tá? Próximo dia, 7 horas da manhã. Então, tem como você configurar isso aqui, tá? Então, provavelmente, essa opção aqui, ativar como agendado, deve estar ativado aí no seu celular. Então, você precisa desativar essa opção, tá? E utilizar o modo noturno vindo por esse atalho aqui, ó. Ativou o modo noturno. E aí, pronto. Agora, vamos ver se ele está ativado. Vamos apertar. Aqui, ó. Ele não está ativado como agendado, tá vendo? Eu ativei ele manualmente. Ele não foi ativado agendado, tá? Então, pode ser isso que esteja acontecendo no seu celular. Então, você vem aqui e desativa essa opção aqui de ativar como agendado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, ó. E aí, ó.